Muito bem, vamos continuar a sessão, vamos continuar gravando, falando da Rádio Curumi FM, a rádio que deixa você muito mais feliz. Então você que está me ouvindo, nós vamos dar a continuação então da gravação, vamos entrar aqui na Rádio Curumi FM, que é a rádio da cidade que eu tirei andado, é a rádio que deixa você mais feliz, como eu já disse, nós vamos entrar aqui então na recepção da rádio, aqui a recepção da rádio, está aí já a mesa com a cadeira, que é onde fica a recepcionista, tem aqui o tapete, e nesse tapete bonito tem a nossa cachorrinha, que é a velhinha, ela está aqui no tapete, aqui tem uma poltrona, aqui tem os documentos da rádio, tudo na parede aqui, tudo legalizado, direitinho a rádio, sabe, tem um fiscal, está tudo aí, ordem na parede, tem aqui também o certificado 1000, rádio, na Rádio Curumi FM FM, Rádio Arista, aqui ó, e aqui também tem da rádio, então, esses aqui são os documentos da rádio, né, tem mais aqui na parede, na outra parede, tem uma foto aqui, que é a foto do Alcides Correr, aqui ó, está aqui, na exposição, né, essa pote aqui que vai para o estúdio, daqui a pouco estarei lá no estúdio mostrando para vocês, aqui tem o banheiro das mulheres, tem aqui ela, e aqui tem um quadro muito bonito, tem um quadro lindo aqui ó, embaixo aqui tem a poltrona, poltrona em dois lugares, está aqui minha esposa, parecida Alves Corrêa, mandando um beijão amanhã para a Claudina, Natal, para todos a família aí, viu, todos a família, tá, e aqui está o bebedouro, a rádio, está aqui vem, tem mais um banheiro, que é o banheiro dos homens, né, aqui ó, ele, tá, e agora nós vamos para o estúdio de gravação, né, aqui a porta, onde está escrito Rádio Curumi FM, tem um cartaz aqui, onde está o primeiro aqui, o Alcides Correr, o segundo é o Jefferson Correr, e o terceiro é o Henrique Júnior, Henrique Júnior, tá, estamos entrando. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto